E aí galera do canal cara antigo aí é o Edu Guedes e eu na Ritmo compraram a Porsche é essa aí ó linda 356 o evento Águas de Lindóia top demais galera 356 convencível né muito top Esses aí das laterais aí é o seu Júnior e a dona Vanessa eles são os organizadores do EBA né Águas de Lindóia aí galera depois a gente sair na foto também saímos na foto aí ó top demais Ana Ritmo e Edu Guedes gente fina demais E nessa 9ª edição galera do evento em Águas de Lindóia Teve a comemoração aí dos 60 anos do Mustang a ele aí ó top demais e teve também essa a lancha né do Ayrton Senna aí ó comemoração aí a 30 anos aí que ele foi embora entendeu e teve também o jubileu né jubileu aí ó do Fuscão 1600 entendeu comemorou aí ó Seus 50 anos o famoso bizurrão aí eles aí ó aqui é só dos 1600 os bizurrão galera muito maneiro né top demais e aí o carmangue aqui em cima e não Fusca 85 1600 Santa Matilde Um carro todo de fibra, né galera Com a motorização aí do Opala Esse é leve e tem um motorzão Esse carro anda Muito Maneiro Aí Marco Aurélio Lembra desse Tá aí ó, raridade Maneiro Estes TC aí galera Galera, só Só raridade aí Ó o Google, 82 58 mil A gente vai mostrando valores pra vocês aí Quando tu tá vendo A gente é morte Telefone Top demais Isso aqui é convencível DMZone Willis 68 85 mil Aí tá Tá quanto Viu? 8 330 mil SS A ML A ML 125 Tá vendo a ML Não tá vendo assim Deixa eu ver o preço 22 mil 22 mil A ML Toda a original Zona É Realidade Essa rondinha aí também Maneira 32K Porsche 190 mil Porsche aí ó Porsche Manics Lindona né galera Já é bonita Convencível Então Ah, é John de Fran Esse é fera Óbvio demais Aí galera Agora Agora é só os brutos Gosto muito Aí Coisa linda Escada Magiro Aí ó Aí Marco Aurélio Lá fora né É outro nível É muito maneiro São quadradão né Caramba Olha isso 992 Vocês viram aqui Melhor Show de bola Fordão Só relíquias né E os ônibus Aqui também Olha lá Agora eu vou ver Olha aí Lindão Mercedão Que lindão 68 E esse aqui Caraca Tá carregando Fez um Reboque Cara Tá levando Dois Que maneiro Volvão Esse anfíbio Isso aí é da guerra Galera Óbvio É Óbvio O que é isso? O que é isso? Obrigado, bom passeio com vocês aí Licença Bruno Opa, beleza? Lá do Rio de Janeiro pra conhecer vocês aí Fala galera, beleza? Parabéns pelo excelente trabalho aí que vocês vêm fazendo Legal Show de bola, então aqui na Trocar Um abraço aí do Rio de Janeiro, né? Isso, isso aí Valeu galera, tamo junto Obrigadão, valeu mesmo Vamos mostrar aqui a galera do trabalho Noite caiu galera Mas aqui tá Virou dia, ó Iluminação Tá top demais Pra gente poder ver essas máquinas, né? Da Trocar Autos Antigos Aqui de São Paulo Óculos não, óculos e som É galera É só projeto Excelente Eles fazem transformação Fazer restauração O cliente pedir Eles fazem Parabéns pelo excelente trabalho aí A gente acompanha lá no YouTube Com certeza, parabéns Rio de Janeiro Tem, né? Oxe Parabéns Isso aqui eu sei que é com o senhor Né? Eu vejo lá Coisa linda E melhor ainda é estar em família, né? Vocês A família Esse é o segredo, né? É trazer a família pra gente E continuar isso Eu acho muito importante O Brasil tá precisando muito de família Tá junto Pais com os filhos Os filhos Procurar Honrar os pais, né? Então a gente tá junto A promessa, né? Isso aí é É bíblico Hoje em dia Você não leva nada dessa vida Então você tem que ter família e amigos Né? Ter uns amigos É muito importante É um legado, né? Isso aí que eu É verdade É verdade É beleza Obrigado Obrigado Eu que agradeço Valeu Lindo aí, galera Lindo aí Que isso, né? Coisa linda Estamos O que já foi feito aí É um pouquinho, né? São muitas coisas Esse ano não vai dar pra mim Tá indo lá conhecer A fábrica Dos sonhos deles, né? Aí desde 83, ó Bacana, né? Porque tá bem corrido aqui Esses dias Mas Pra frente Eu quero, se Deus quiser ir lá Funcionando aí Esse centenário, hein, galera Amigão Zé Dual Fala aí É muita potência Na viatura Obrigada, viu? Imagina, bom passeio Eu aprendo muito com você, cara Que isso A satisfação Tudo bom, graças a Deus Mais um evento? Não, imagina Obrigadão Aí, ó Sejam bem-vindos Às imagens Daqui do EBA Do nome e conto De veículos E conto prazeiro de altos antigos Isso Tá bom ver vocês aqui, viu? E aí, na família? Tudo certo? Eu vi no que você comprou pra tua filha lá Você montando lá Um botãozinho Legal Ah, o que mudou a pia, né? É, legal Parece uma pia, né? Não é a pia, mas parece uma pia Cara, que bom Seja bem-vindo Hoje tá solzinho A gente pegou um friozinho de manhã Ficamos nessa cor Vem? É, acho que tem uns 5 Foi 5 Eu tinha visto 7 7, né? 7 para 6 Caramba Ó, bom te ver Obrigadão aí Divirtam-se Divirtam-se Obrigado Valeu Tchau Galera, mostrar um pouquinho aí dos box aí Dos mercados de pulgas 50 dos fichas 60 Coruquinha Carmoquia Aí, o do Fusca Saco de bode É, galera Só raridade Da Ford É, da Ford Aqui, ó Aí, eu tava com uma dessa aqui, ó Tão de doutro Experimentando o mundo aí Oficial Toma aí, ó Tão aí, ó Perdendo o cara antigo Tão junto Escreva lá, galera Tão junto É Olha essa variante Ó, que marajó Linda Tá vendo aí, galera Plaquinha preta Ah, 59 mil reais Telefone aí pra vocês Muito nova 1974 Interna Dispensa comentário Linda, linda, linda É isso aí, galera Muito bacana mesmo Top demais Passagem também tá lindo, galera 60 mil aí, ó Top, top demais Coisa linda, hein, galera Aí a Kombi Alemanha, ó 68 Tá vendo aí, galera 160k 160 mil Muito bonito Banquinho Grande diferença, né Da Alemã, ó Uma das diferenças, né Tá vendo Pega aqui Bastante detalhes Tem a luzinha de ré aqui também, né Muito bacana A janela interiça já, né Que aqui no Brasil demorou muito Vim Lá 68 A janela já era interiça, né De correr ali Aqui demorou muito Que foi, acho que, 90 Nem lembro mais Pra não falar errado aqui Melhor A frente dela Bonita, né Show de bola 160 mil Chega aqui, senhor Senta quieto aqui Lindo Lindona Mercedona aí A venda 297 mil Telefone aí, galera CL55 Que lindo Esse é o Jorge Igual a sua, seu Jorge Coisa linda, hein As rodas Todinha 88 88 Caim Baixão de fato, velho Que bonita, né Agora botar Como é que aí Vai botar um A ali Essa aqui Não tá com valor Tá com preço ali, não Linda E 430 Vamos lá O Gol tá 55 mil Os carros aqui A maioria, né Tudo pra venda A maioria mesmo Logos 68 68 mil Desculpa aí Desculpa aí Esse é o GTI, né Esse Logos Não, pô Não é Logos não Esse é o Pointer, né Deixa eu ver aqui É, galera Errei feio É o Pointer Olhando a frente Parece até um Logos mesmo Eu vi Eu vi GTI Eu falei GTI Desculpa aí Também erro E muito Show de bola Aí Pô, esse golzinho Que eu filmei agora Top demais Caramba Maneiro Caramba Só maquinário Tem Tem um monte Que não tem preço Mas a maioria Tem preço Tá Com preço, né 50 mil Grande Rover Essa é 97 Muito inteira, né Bonita Modora Demais Aqui é só os charros Eita Isso é linda De cada cor Aquele é mais pegar o dart americano E transformar Só os americanos aí Galera Top demais Ó, patrulha aí Ó F100 zona aí Lindo Galera Galera Como é que é tudo lotado Tô cheio Aí galera Corvette R$59 R$59 Muito lindo, né É a Ford De 180 a 1931 Daqui a pouquinho Vai tá completando aí Seus cem anos aí Vai ser um centenário Tem carros aqui Que eu tenho Aqui ó Vinte e nove Vinte e nove Noventa e cinco anos Sol chegando aí Ó Tá baixa Bem montado Ferrari Os Ferrari Os Ferraris aí Olha isso Tá toda Está no tapetão vermelho Olha lá Muito top, né Galera Aí como é que chega Tá de carro novo Tá de carro de plástico Mas e atrás Aí sim É top demais Belaf Muito legal, né Galera Graças ao nosso bom Deus Tempo maravilhoso A noite esfria Sete graus São Paulo Mas durante o dia Vinte e cinco graus Solzão lindo Graças a Deus A gente poder curtir Bastante aí O evento Nesses dias aí Que raro aí galera Muito lindo, né Nesse evento a gente dorme bem tarde E acorda bem cedo Porque é muito grande Pra tentar Ver o máximo possível Que pra falar Que ver tudo É difícil É muito grande Galera Tentando soltar vídeo Pra vocês aí Esse final de semana Aí todo Beleza Vambora Deixa o like Fortalece aí No like Último vídeo Vocês deram Bastante like Continua aí Ajudando essa força Agradeço muito aí Valeu Obrigado a todos É pessoal Finalizou o encontro Aí ó Finalizou o encontro Aí foi a viatura do leilão Né Estou à venda Aí ó Bastante carro aqui ainda Né Bastante carro Tá de laca aqui ainda Muito carro Não sei se esses carros Aqui foram vendidos Ou se Eles ainda Foram leiloados Assim ainda Estou à venda Tem bastante coisa aí ainda Uma pala aqui ó Uma pala aqui Um De 85, 87 Um vinho bonito Um bonito carro Já foi vendido Já Cara bandida Tem outro ali Um 69 Né Standard Um 69 Standard Também foi vendido E o outro ali 9,2 Aí ó 9,2 Aqui Não sei se é Collector Né Não Não é Collector Vendido É A maioria dos opal Por vendido Tem outro lá Tem uma cinta O GTI GTF Tem um bocado E O evento Acabou né Tudo que é bom Dura pouco Uma semana aí Parece que Foi dois dias Mas é isso aí Tamo junto aí Potência pura Nas viaturas Tchau 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 É isso aí galera, ainda estamos em São Paulo Ainda, olha o que nós achamos aí, muita raridade, pena que não dá para chegar ali tão próximo Tem a Brasília, tem Monza, é Monza? É a Monza, não, não sei se aquele vermelho é um velho Tem van, tem um caminhãozinho parece ali, tem outro lá, um caminhão reboque, Gol Fusca Monza Tubarão Ômega, tem um ômega lá embaixo Não está distante aqui galera, estou na rodovia Registrando aí para vocês E é top demais É isso aí galera, em São Paulo galera, onde nós ficamos bem Pessoal muito receptivo, entendeu? Galera está sempre pronto a ajudar Meu carro parou, eu ia embora sábado, hoje é domingo aqui que estou filmando E aí o carro parou, aí até você descobri o que era e tal O vizinho viu, estou mexendo E aí Aconteceu alguma coisa e tal, aí beleza, me ajudou E assim foi, muito frio também né, carro, álcool GNV tinha acabado E lá praticamente aqui não tem GNV né, combustível é muito barato Tem duas vezes de álcool, que é muito barato aqui 3,35 ao litro, pô, e no Rio é 5 reais quase É E aí o rapaz ajudou e tal, aí depois chamou o mecânico Sei que depois que a gente viu que era bomba de combustível, entendeu? Mas aí um dia já foi embora E sábado fecha tudo aqui cedo E assim foi, mas foi, deu tudo certo E aí tivemos que Já era 13 e pouca da tarde, tivemos que E hoje, domingo né, no caso Um dia depois E é isso aí, daqui pra frente vou filmar pra vocês aí Como vocês já viram aí O que tiver aí nós vamos filmando Parem e fazem uma filmagem, beleza? Deixa o like aí, beleza? Novos inscritos, entrou Cento e poucos inscritos novos Sejam bem-vindos ao canal Cara Antigo E vamos pro Rio de Janeiro com a gente Valeu Qual Scania? 420 360 Só as top demais E aí E aí Tchau, tchau.